Fala galera, tudo beleza? Pessoal, nós estamos aqui hoje, ó, Rio Doce Linhares da Pesta aí tomando um café Pra recuperar as energias Tá frio demais, galera Olha como é que tá seco Aí tem uma poça aqui, ó Pocinha aqui Nós já vi um monte de peixinho, não tá? Peneirão tá aí, não tá pegando eles, né, Raí? E botando pro rio de novo, ó Que aqui eu acho que vai secar, né? Eu acho, né? Mas eu acho que vai, porque não tá entrando água pra lugar nenhum Nós vamos entrar aí de peneirão Vamos tá pegando os peixinhos E soltando ali no rio Então acompanha o vídeo, deixa o like, se inscreva E acompanha Olha lá, Raí, viu? O peixe fez lá? Peixe atacando os filhotinhos lá, pessoal, ó Olha essa porcinha aí, ó Nós vamos tá fazendo videozinho aí, ó Então Acompanha o vídeo aí Vamos lá Eu acho, Raí Até a sapata já fez Vamos ver Sacudir Uh, que bonito Olha o tamanho A espécie do camarão bruto Rapaz Vai pro aquário, vai pro aquário Bota lá Que? Hein? Galera, olha isso aqui Esse aí é pré-histórico O Raí Olha onde nós vamos colocar eles Vou pegar o aquário lá e botar esse mato grossinho Mato grossinho Pera aí Uh, menino Galera, olha o tamanho desse Rapaz, ele tava quietinho Você percebeu que era pra lá de pau, não foi, Raí? Eu achei que era um pau Galera, olha Que bicho bruto Olha isso Galera, aqui vai tá secando Raí vai fazer um aquário No canal dele E depois que a gente pegar Do aquário A gente vai soltar lá no rio, né Raí? É Porque aqui eu acho que vai secar, galera Não tá entrando água Mas olha que lindeza Rapaz, Raí Achei que era um pedaço Que bicho bruto Que espécie é esse, hein? É o É Como é que fala? É o Camarão pitú Pitú? Ah, não é não Não é não, Raí? Eu conheço um pitú Ele fala que camarão pitú Ai Miserável Ele fala que pitú é camarão grande, né? Mas Eu conheço o verdadeiro pitú Que é preto e vermelho Hum Que massa, velho Tá aí, ó Vamos pegar mais Do já, hein? Daqui ele vai matar o mato grossinho Rapaz, que Camarão bruto Achei que era um pedaço de toco Vou pegar mais o outro Opa Ih, vai Aqui vai Ó Ó Ó Voltar 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 Fugiu que dali Fugiu não Aquela aqui, ó Eu acho que foi quem não, hein? Foi Ó, que monte de mato grosso E E jacundá E cará paranaense Ai E vão lá E vão lá pro aquário Eita, aí Ó, uma moreia preta aí Uma barata d'água Também você vai colocar no seu aquário? Essa aí não Eu vi Galera Vamos botar aqui no aquário Pra não soltar lá no rio, viu? Os peixinhos, ó Carazinha paranaense, ó Ó Tá no aquário Aqui O mato grosso Moreia preta Já com data ali Aí vocês vão acompanhando no canal Cará paranaense Do linhagem da pesca Esse aqui é bom, ó Ele vai fazer O aquário Não, esse aqui não dói não Você tá louco, velho Ó aqui, aí Bonitão, aqui, ó Aí, galera Bonito esse Esse vermelhinho, hein? Estão comendo corante Os camarão Peixe cachimbo Peixe fumar Aí Acabou, aí, acabou Será aí que esse peixe não foi aquele não Que deu aquela sacudida lá, hein? Não Pegar ele, então Do lado do carro Que é muito lindo lá também Aqui Vamos mais pra lá Bem baixinho demais Vai, mas não aqui, aí Segura aí Segura aí Segura aí Isso é coisa Pegar o bitelão daquele Ó O mato que é diferente Moreia? Tu vira Tem uma areia também É, tem uma lá também Vai lá Vai lá Aí, galera Lá Tu vira Tu vira Mato Grosso Moreia preta Moreia Tirar isso tudo daqui Se nós vamos Virar alimento de passarinho É mesmo É mesmo Felizmente Pra quem quiser que pegue no rio Isso aí Isso aí Essa semana Isso aqui seca Olha lá Tem algum? Tem algum? Tem que ficar em cima dos matos é o menino caralho piaba né e outra aqui ó diferente a sequinha e é rapaz é compridinha elas é mas tudo é do barra seca é vai tudo por rio e vocês vão virar a comida lá mas e aqui vocês virar mais rápido não vai ter uma chance né rainha rapaz bonitinho no aquário em galera top ó o bitelão lá o bruto o e aí aí o camarão oi 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 a vida e aí essa daqui dá olha e vai aí em essa daqui já pode direto no rio acha é o galera olha quanta piaba o rapaz olha bastante hein muito e aí a galera não soltar piaba não tá entrando água na vala tava entrando até esse dia o tanto de piaba soltar aqui para vazar e aí aqui é o rio ó E aí o peça do joião é é só eu dói o outro todo junto vão e galera ó só faz tudo aqui ó pronto pronto o camarão vazando já era meu filho e aí o aí o e aí e aí e aí e aí o que é isso Barrigudo Cê tá doido Galera, olha isso Levar esse, né, Raí? Levar Isso aí, galera, levar pra Isso aí Raí vai levar pra É bom pra também Alimentar os peixes Aí Rapaz, menina E tem uns bruto Matriz Olha isso Rapaz, barrigudo bruto Aí, menino, tamanho piau Galera, nós pegamos os peixinhos lá Vamos soltar aqui no rio Os que a gente conseguiu pegar Estava lá no rasinho Vamos estar soltando aqui Olha que monte de peixinho Legal Pegou jacundá Pegou piaba Pegou camarão Camarão bruto Olha aí Vamos soltar um cachimbo ali Peixe cachimbo Tem até uma barata d'água aí Também vai Soltar isso tudo aqui, pessoal No rio Que lá Ele ia Morrer, né? Gostei desse camarãozão, Raí Olha, galera Vou soltar isso aqui no rio Pichaiada Fazer uma... A água lá tava gelada, hein? Geladinha Quente, na verdade Quente e gelado ao mesmo tempo É, entendi, não Mato Grosso Entendi o que você falou, né? Gente e gelado Tá morno Fazer uma... Climatização Ah, agora vocês têm rio aí pra vocês nadarem Não é pulco não, hein? Olha lá Olha o brutão Olha aí Vazando tudo Olha os matos... Olha os matos brusos, ó O que? Ah, o brutão aqui, galera Ó Aqui Olha Vou botar isso aqui no fundo Pessoal Tem que ser um robalho grande, hein? Aí, vai embora, bichão Vai Pessoal, é isso aí, então Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tiramos os peixinhos dali, ó A pocinha que tava secando ali Não sei se a gente conseguiu tirar tudo Mas o que a gente conseguiu Nós conseguimos salvar eles, eu acho, né? Mas é isso aí, Silvio Né? É Às vezes acham uma bala É, também Mas eles têm mais chance de viver aqui nesse riozão aqui Ó Do que lá na pocinha lá onde eles estavam lá Se gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!